Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Mark e galera, bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa campanha de Europa Universalis 4 Jogando com os Mughals, na verdade começamos com o Afeganistão né, e agora somos Mughals Galera, é o seguinte, tá, eu tava, eu tava analisando aqui, entre o último episódio e agora Como que eu faria esse tratado de paz com o João Pôr, tá Talvez o melhor tratado de paz fosse esse aqui, porque eu pegaria a Gird, né, é um dos lugares que eu preciso pra completar missões E além de eu pegar a Gird, eu também pegaria essas outras três províncias aqui, na verdade, porque o meu objetivo é pegar essa província aqui de Kairabad, tá Pra soltar Olds como vassalo, mas dado que eu estou com problema de vassalos agora, né, Punjabi vai ser um pé no saco aqui durante muito tempo agora Eu não vou fazer isso, tá, eu vou anexar primeiro Multan e Kangra antes de liberar outro vassalo Então, o que eu vou fazer aqui com o João Pôr, vai ser simplesmente pegar a Gird, Grana e War Reparations, tá E isso ele já aceita agora, e isso pra mim tá ok Isso vai me dar um pouquinho de expansão agressiva, não muito, mas um pouquinho, né, com algumas nações Só que, ou eu tenho o tratado de paz, ou são nações que não interessam muito Na verdade, Mal é interessa, Mal é um cara que eu não consigo declarar guerra Mal é um cara que eu não consigo declarar guerra, ele pode ser um problema pra mim Você, eu tenho o tratado de paz? Não, você é o vassalo de Melwar, tá Daqui a pouco a gente tem que declarar guerra em Melwar também, tá Essa guerra aqui contra Melwar tem que acontecer de novo E você, você... Eu tenho clãs em você? Tenho gai de arcana, tá bom Então são guerras aqui que tem que acontecer E Kalp também, daqui a pouco vai ficar... Meu tratado vai sumir Ok, vamos mandar esse tratado de paz aqui com o João Pôr, isso vai me dar bastante dinheiro Maravilhoso, né, isso tá ok Vou ganhar um pouquinho de prestígio aqui, mais muito dinheiro Vou ganhar War Reparations Seriam 10 anos de paz Mas eu pretendo declarar guerra nesses caras antes dos 10 anos acontecerem, tá Deixa eu só ver se eu posso fazer isso Na verdade eu posso É, na verdade eu vou fazer esse tratado de paz exatamente aqui mesmo Ok Vamos dar esse tratado de paz, perfeito Aconteceu Esses caras... Sério? Vocês não ficaram exilados? Eu pretendo... Eu achei que vocês iriam ficar exilados Agora eu tô em guerra contra esses caras aqui, né Deixa eu posicionar meus exércitos e vir... Não sei se tem mais algum forte aqui Na verdade não, né Ok Vou posicionar meus exércitos e vir combater esses caras aqui Isso tá ok Isso aqui vai ser retomado, isso aqui não Deixa eu pegar um regimento aqui Só pra retomar Batiana aqui Que foi tomado por rebeldes, tá Esses rebeldes aqui, inclusive Meu ar e separa-se Ahm... Os fortes estão ok Esse forte que eu não vou desfazer Ahm... Você tá sendo um pé no saco como sempre Eu posso fazer o placane em você Na verdade eu vou fazer o placane pra você parar de encher o saco E me dar grana também Ele dá uma boa grana 0.45 no caso Não é nada demais Meu Deus, vocês viram o bug? Gol da Era de Portugal, ok Eu não vou dar a Raise Vortex Definitivamente não Qual o problema? Calma, mano Você consegue vir? Esses outros caras pararam também? Não, né? Vocês tão vendo ainda Esse lugar aqui eu acho que tem ouro, não tem? Não, o lugar de ouro é esse Ok Então... Não preciso me preocupar Deixa os meus Wires e Separatists aí Fazendo o trabalho deles Os demais caras... Ahm... Seu cara com 2 de Cisne Vamos pra lá, rapidinho Vamos fazer aquela Cisne Você tem Cisne? Não Você não tem Cisne Valor Então eu vou adicionar meu Cisne Valor Tem 0 de Cisne Meu Wires e Separatists Fazendo zoeira aqui Pra variar Oh, God Fala sério Vou ter que lidar com Separatistas com os caras Fala sério Ok Ahm... Você tá bem Mas você provavelmente não tá bem Não, não tem problema não Tá bem, tá bem Pronto, tá bem Deixa eu espalhar esses caras aqui Fazer Cisne espalhada Carpet Cisne Famosa Carpet Cisne Ahm... Fuja daí, por favor Líder Militar acabou de me deixar Falando Líder Militar Deixa eu pedir um Líder aqui Pra de vocês mesmo Me dê um Líder aí, vai É, tem 1 de Cisne Tá ok Perfeito A gente tá bem acima do nosso limite aqui A gente tá bem acima do nosso limite aqui Estou ok O Brames vai ganhar 10 de influência Perfeito Não é exatamente perfeito Mas ok Ah, fala sério Ahm... Ah... É pra fugir? Não, não pode Pode Fala sério Que é azar Ahm... 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 Pessoal, eu vou com um Tratado de Paz aqui Tá? Mais longo com o Sim Simplesmente pra eles não me incomodarem Tá? Ahm... Se eu quiser resetar esse Tratado de Paz Eu ataco alguns dos aliados dele Eu vou fazer com que ele... Ah... Cancele a aliança Não Com o Jampur não Quer saber? Ahm... Você é um aliado fraco pra Jampur É melhor que você continue sendo aliado de Jampur Cancele esse acesso militar aqui Só pra gente farmar um pouquinho de prestígio aqui Dá um ponto de prestígio isso Tá? Esse Tratado de Paz vai durar até 49 Até 99, perdão É um Tratado de Paz Eu pego exatamente o que eu queria aqui, né? Que é Cut E eu vou pegar também a capital deles aqui Porque isso aqui é um importante centro de comércio Tá vendo? Então eu tiro o poder de comércio dele daqui Ah... Significa menos grana pra ele Significa menos enjeção de saco No futuro, tudo bem? Vamos mandar isso aqui É esse Tratado de Paz mesmo que eu quero Perfeito Maravilhoso Ok ok Deixa eu chamar esse cara de Orissa de volta Perfeito Ahm... Esse lugar aqui eu preciso fazer core imediatamente Deixa eu aumentar já a autonomia desses lugares Que eu não quero ter que lidar com esse tipo de problemas aqui Eu preciso muito declarar guerra nesse cara Deixa o diplomata voltar Eu precisava muito declarar guerra nesse cara E de fato eu já posso, né? De fato eu já posso Eu preciso declarar guerra em Gujarat E eu preciso aproveitar Preciso aproveitar que ele tá nessa guerra aqui Ele está se dando bem mal Então aqueles exércitos ali por favor venham Se preparar pra guerra contra Gujarat Ah... Eu preciso declarar guerra em Jhompur também É isso Não em Jhompur Mas eu preciso declarar guerra em Kumauan E Kumauan é protegido por Jhompur Significa enfrentar todos os exércitos aqui Deixa eu só olhar uma coisa Em Jhompur Quantos regimentos nesse momento você tem Só pra eu saber quantos Que eu tenho que colocar pra declarar guerra em Gujarat Você tem 12k 12k não é muito Deixa eu ver esses caras aqui andarem Ok Um, um, dois Não, os canhões ficam Um, dois Na verdade esses canhões estão errados Tem algum lugar aí que estão com canhão Não, só tinha três caras mesmo Tá correto? Vou colocar também Perfeito Aqui tá se recuperando Deixa eu deletar você Não quero que você consuma todo o meu manpower Perfeito, perfeito Ok Ah, eu ainda tenho um limite pra exército Não Na verdade tá faltando ali Faltando Mas Aqui Oito regimentos Oito regimentos indo pra cá Aqui eu vou precisar de mais um Vamos lá Aqui definitivamente eu vou precisar de mais um Porque se tiver algum forte nível 3 Eu já não derrubo ele Ah E pra cá tá vindo 10 Mais 8 18k pra cá Ah 20k Vou fazer mais dois aqui também Na verdade não tá indo nem um canhão pra lá, né E aqui Não tá indo nem um canhão Ok Ah Eu vou fazer Dois canhões aqui Perfeito Eu realmente usaria de limite Tem um cara da force limit aqui Obviamente não, né Quando você precisa dele Você nunca tem Deixa eu jogar esse cara fora Eu tenho grana pra dar uma segurada aqui Então estou ok Isso não me preocupa tanto Perfeito Vamos declarar essa guerra contra o Gujarat aqui Mas antes galera Deixa eu mais cara aqui de volta Esse cara pode ficar em Chagatai Eu vou começar a anexar esses caras imediatamente Tá Kangra Thank you Você foi um ótimo cara Mas eu quero te anexar agora Por que eu não posso te anexar? Ah, fala sério Qual o problema desse jogo? Pronto Agora eu vou poder te anexar Você Você tá com 200 Ok Quero te anexar Vou começar a te anexar imediatamente Right away Agora eu quero começar a anexar Na guerra Mas Acho que não tem muito problema Acho que não tem muito problema É, acho que não tem muito problema Poxa, isso vai ser chato Mas É, agora é Ele tem um forte aqui pra lidar Acho que não vai me dar problema Não Ok Vou declarar essa guerra aqui Ahn Não precisa ir aqui no que eu posso Tá Isso aqui eu vou colocar como objetivo de Pumjab talvez Você tá escrito como objetivo de Pumjab Pumjab, calma Declare a guerra Ok Pumjab tá quase me dando trabalho Ah, cara chato E esses caras aqui vão se preparar pra guerra contra o Jumbo Ahn Eu vou esperar os Não Sai pra lá Cara chato Sai pra onde Lá embaixo Vai lá em Geared É isso Não, veio pra cá Vou esperar esses caras aqui saírem Tô devendo uma grana ali Isso aqui já foi, né Ahn Isso aqui é um fortezinho Eu vou Vou deixar Um regimento aqui Tá Esse regimento aqui E o resto eu vou espalhar Pelo território deles Pelo território deles Uou, uou, uou Pera Pss É melhor não fazer isso Inclusive deixa eu pegar um bom cara aqui de De briga Não você Não você Eu serve pra cá Ok Esse cara aqui pode vir com o melhor cara Um dos caras bons de Siege Esse outro cara aqui O Edson Na verdade eu quero um cara bom de briga Pode ser você Tem um 9k Ele tem 8.8k Qualtech você tá 7 Exatamente a mesma tecnologia que eu Seu general é bem forte Então é melhor Deixar que você Vende com aqueles problemas ali E eu lido com Esse forte que tá usando Esse forte que tá sofrendo Siege Bom, eu só quero evitar conflito Basicamente Deixa eu correr aqui Um de inflação Sério? Você vai ficar me perseguindo? Comendo pra cá Vem cá Vem lá Ah não Não quis Interessante Deixa eu ativar isso aqui Imediatamente Pungjab Fica mal, mano Ahn Pungjab Support Fica mal, mano Vem pra cá Imediatamente Tô te chamando aqui Ok Ah Esse exército aqui tá pronto Vamos usar ele aqui Rapidinho Inclusive você tá Foi declarado guerra de alguém Né João Pôr tá te defendendo Perfeito É isso que nós precisamos Acho que eu vou tentar tirar João Pôr primeiro Da guerra Tem central do Ab aqui Que eu tenho que fazer Siege Colocar o melhor cara de Siege aqui E Nesse outro cara aqui Eu vou colocar o restante aqui Perfeito Vamos declarar essa guerra Não em você Não em você Quero declarar essa guerra aqui Com o Mal One E o objetivo E o objetivo vai ser pegar Upper do Ab Upper do Ab É meu objetivo Junto com o Alvin Isso é maravilhoso Ahn Vou ser Eu vou parar de Siege Você vem pra cá Esse canhão também vai pra cá E você vem pra cá Pronto Essas Sieges aqui Entraram Perfeito É isso que nós precisamos Eu poderia clicar aqui Pra quebrar essas Sieges mais rápido Mas eu não estou exatamente com pressa Eu tenho que prestar muita atenção aqui Isso pode ser bem ruim pra mim Eu só queria que esses caras Atacassem esses caras aqui embaixo Isso seria maravilhoso Minha relação com o Shagatai já foi Orissa É Você Você se aliaria a mim Maravilhoso isso aqui Eu preciso de um aliado forte Orissa agora vai ser de extrema importância Eu vou mandar um Royal Marriage Deixa eu ver se eu tenho espaço Eu não tenho exatamente espaço Slot Mas eu vou mandar um Royal Marriage Pra garantir aquilo ali Eu realmente preciso daquela aliança ali Eu já controlei Perfeito Você está com a TEC baixa TEC 6 Maravilhoso Agora eu vou De fato Invadir esses caras É Você fez Siege ali Mas Está Controlado Não sei exatamente onde está O restante dos exércitos Cangra e Multantan Estão ali Fazendo Sieges Um Diabo Correu lá Pra cima O que? O que aconteceu Até Multantan O que aconteceu O que aconteceu Por que meu Liberty Desire aumentou tanto Esses caras aumentaram até que Ah, ok Foi isso Foi você, né Eu quero O Liberty Desire Pronto Foi isso Que coisa Bem ruim Perder o exército de Multantan Mas tudo bem Eu preciso que isso aqui caia Ok Tá Tá controlado Tá controlado Os caras ali estão sofrendo agora Perderam ali Na batalha Estou ok Os caras aqui Pegaram isso aqui Whatever Eu vou andar com esses dois exércitos Próximos um ao outro Pra não ter surpresas E também tem que ficar de olho Naquilo Agora você marcha pra cá E você marcha pra cá Pra ficar ali Próximos um do outro Esse cara aqui tá ok Eu posso pegar Tec Eu quero de fato Tec Eu quero de fato tecnologia Eu quero as tecnologias aqui Eu tô bem atrás da tecnologia Em relação aos meus vassalos O cara aqui tá com Tec 5 O cara aqui tá com Tec 7 Uau 7 diplomático E eles estão sofrendo Uma das coisas Isso aqui é um forte né Isso aqui é um forte nível Mas isso aqui faz muita grana Nesse lugar Ponto 12 Ah não É melhor eu ficar com esse lugar Mano Ok Adoraria poder clicar aqui Por enquanto eu não posso Acabou ter Esqueci de olhar isso Mudei ter que ficar lidando com Afeganistão Eu sou afeganistão What the fuck Eu não vou conseguir pegar esses caras Estão indo pra cá né Vou tentar pegar Whatever Vai pra cá Prontamente eles não querem Tem algum lugar aqui Que é defensivo Que eu posso esconder esses exércitos O lugar mais defensivo Aqui é Hatchpot Mesmo Eu quero pra cá então Vamos ficar na postura defensiva Depois a gente lida com isso aqui Essas duas frontes que eu abri São frontes gigantescas né Talvez não tenha sido A melhor das ideias Mas ok Mudei na era Perfeito Suporte Esses ali estão fazendo zoeira Vamos vir fazer a sige aqui de novo Esses caras vão ficar fazendo isso O tempo todo Integramos Cangra Integramos Reputação diplomática Iris Cadê o exército de Cangra? Tá aqui Eu gostaria Que você se unisse A esse exército Aqui Não tem É Melhor Melhor do que Marcar bobeira Deixa eu olhar uma coisa Provavelmente meu force limit Diminuiu Cangra esse cara aqui Não é um cara que valha A pena Transformar em estado É não 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 vou transformar isso Que em estado Eu vou deletar esses exércitos E agora Esses caras estão bem mais controlados Uou Ganhada de prestígio Minha de prestígio Minha de 60 de tax Ou local de development coast Acabou Onde acabou esse lugar eu não vou desenvolver isso aqui mesmo né quero prestígio isso é questão acho que não pode ser isso aqui agora vai ficar fazendo zueira em algum momento para quem retomou aqui mas o forte vai retomar de volta essas guerras aqui contra o gulgerato não acabam e aí e aí e olha como estão os estados aqui a menos dois de um ar seria maravilhoso né eu posso fazer caldito posso demandar pontos não fazer esse caldito vamos demandar pontos e o lema tá lá embaixo e aqui eu vou aumentar a lealdade do lema e aí eu vou aumentar essa lealdade aí esse aqui no suporte e eu vou ter que entregar alguma coisa problema vou fazer isso agora lembra preciso entregar territórios para vocês a pode ser esse lugar aqui por enquanto 39 e mais um lugar que tal o toque perfeito quarenta e cinco o lema eu vou clicar aqui tá todos os ministros possíveis aqui e também eu preciso de mais um e mais cinco pelo menos eu tenho mais algum lugar aqui que vale a pena e os lugares aqui deveriam ser cor meu e aqui eu não posso colocar estados porque eu poderia colocar o lema e agora o lema me ama agora me deu cento cementa pontos tem que o e eventualmente não precisar desses pontos e administrativos aí galera essa guerra aqui tá começando a sair sério e só sobrou isso aqui você perder os outros dois lugares que coisa tá ok eu perdoa me parece um bom lugar se eu não quero clicar ainda esses 20 exércitos e vamos dar trabalho essa guerra aqui não acaba apesar desse cara tá perdendo feio né perdendo o 75 contra melwar melwar tá arrebentando ele aparentemente não tá sendo suficiente e bom hora galera galera é o seguinte tá eu vou encerrar esse episódio eu não deveria ter declarado essa guerra contra o Gujarat tá eu pensei que ela iria terminar mais rápido mas aparentemente não isso significa que tem nove regimentos meus aqui que poderiam estar aqui me ajudando nessa guerra aqui desse lado né fazendo seja talvez até em conjunto aqui em upper dobe tudo mais mas não tá acontecendo que é bem ruim mas de qualquer forma aqui são vários fortes né o problema de atacar João porque são vários fortes eu tenho esse forte aqui ainda para derrubar que eu ainda não derrubo bem eu tenho mais esse forte aqui na frente e depois eu ainda tenho esse forte aqui são vários fortes aqui que eu tenho que lidar contra João por tá eu pretendo desmantelar João por agora nessa guerra meu nome é Waka como sempre foi fazer até vocês comigo aquele abraço até mais tchau 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 tchau